E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gerardo de História. Na nossa aula de hoje iremos discutir, refletir, na verdade, o fim da monarquia brasileira. O fim do Império Brasileiro, ali no 15 de novembro de 1889, que é a data oficial que se tem a desagregação ou a desarticulação ou o fim do Império da Monarquia Brasileira. É evidente que quando você começa a pensar na queda do Império Brasileiro, esse Império, na verdade, ele vai cair por diversas motivações. Nós temos várias motivações que vão acabar culminando na queda do Império Brasileiro. Quando você olha para, por exemplo, a modernização que o Estado Brasileiro atravessou durante o Segundo Reinado, que foi a última fase da monarquia brasileira, a época do imperador Dom Pedro II, inclusive nós estamos até olhando agora uma novela global, nos tempos do imperador, que você consegue, inclusive, perceber algumas das nossas falas que nós vamos discutir aqui agora com vocês, ou mesmo falas de outras discussões que nós já falamos sobre o Segundo Império. Nós vamos discutir, observar algumas questões pertinentes às nossas falas lá na novela. Existem alguns questionamentos que eles vão trazer. Você observa, por exemplo, a modernização do Estado Brasileiro. O Estado Brasileiro, durante o Império, durante a monarquia, ele vai passar por uma modernização. Por exemplo, quando eu falo dessa modernização, eu me refiro à experiência industrial que nós teremos, uma experiência industrial principalmente ali com a Era Mauá. Então, isso é um sinal de que o Estado está atravessando o processo de modernização. Nós temos, por exemplo, um outro sinal dessa modernização, o café no Oeste Paulista. A forma como o café é modernizado, é trabalhado, é produzido na região do Oeste Paulista. Então, é um Estado que, inclusive, traz o imigrante europeu. Abole a escravidão. Então, nós temos a abolição da escravidão, imigração europeia, experiência industrial, a modernização na produção do café no Oeste Paulista. Então, o Estado, ele passa por uma modernização. Uma modernização econômica, uma modernização social. Só que essa modernização, politicamente, ela não acontece. Então, esse Estado, ele vai se modernizando, mas suas instituições políticas, elas não se modernizam. Então, por conta de uma não modernização das suas instituições políticas, isso, de certa forma, vai acabar contribuindo para a queda do Império Brasileiro. Um exemplo claro do que a gente está colocando aqui, por exemplo, é a crise político-institucional, que vai ocorrer dentro da estrutura ministerial do Império Brasileiro. Nós teremos uma crise político-institucional, principalmente por conta ali daquele parlamentarismo às avessas, que foi criado pelo imperador D. Pedro II. Então, existe uma crise política-institucional, uma disputa entre os grupos liberais e conservadores, pelo cargo ali de presidente do Conselho de Ministros. Por mais que o imperador, ele tenha obtido ali por volta de 1850, que ele obteu o Ministério da Conciliação, que ele colocou liberais e conservadores, mas existe uma disputa de poder entre liberais e conservadores pelo cargo de presidente do Conselho de Ministros, que seria, na verdade, uma espécie de primeiro-ministro. E isso vai corroer, do ponto de vista político-institucional, essa monarquia brasileira. Então, está aí uma das questões que vai perpassar para que nós possamos ter um entendimento dessa queda da monarquia. Entretanto, é preciso olhar, de uma forma mais clara, para algumas questões que irão ocorrer no final do século XIX. Nós temos questões que ocorrem no final do século XIX, e que essas questões, elas acabam acelerando a queda do Império Brasileiro. Acelera a queda da monarquia brasileira. E quando você fala sobre essas questões que vão ocorrer no final do século XIX, e que acabam contribuindo para a desagregação, para a desarticulação, para a queda do Império Brasileiro, uma delas é a chamada questão militar. A questão militar que vai nos mostrar a ruptura entre os militares do Exército e o Estado Imperial, de Nau Pedro II. É a famosa questão militar. A questão militar que, na verdade, nós temos ali a origem dela, a partir da participação dos militares do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. Esses militares do Exército, que participaram da Guerra do Paraguai, eles vão voltar da Guerra do Paraguai, de certa forma, mais conscientizado, mais politizado. Inclusive, mantiveram contatos com militares de outros exércitos, aqui da Bacia do Prata, de Estados republicanos. Da Argentina, do Uruguai, do próprio Paraguai, que são Estados republicanos, e onde as instituições militares do Exército, elas têm uma importância significativa para esses Estados. Então, esses militares brasileiros do Exército, que participaram da Guerra do Paraguai, quando eles retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam mais conscientizado, de certa forma, mais politizado, da importância do Exército para o Estado brasileiro. E eles irão buscar, de certa forma, pressionar o Estado, para que o Estado coloque o Exército dentro da devida medida. Ou seja, que o Estado possa usar o Exército como uma instituição de importância para o quê? Para a ordem da sua instituição. E como a monarquia brasileira, de certa forma, ela vai continuar renegando o Exército, diferentemente do tratamento que dava para a Marinha, isso acaba levando a esse Exército a romper com esse Estado imperial. Ele rompe, de certa forma, com esse Estado imperial, e isso acaba levando um dos principais pilares desse Estado, que foi importante para ele, inclusive na Guerra do Paraguai, a simplesmente romper, e o que vai, eventualmente, levar à queda da monarquia brasileira. Uma outra questão também que se observa, no final do século XIX, que acabou acelerando a queda da monarquia brasileira, do Império Brasileiro, foi chamada questão abolicionista. A questão abolicionista, uma questão que, na verdade, se discute desde o século XVI. Porque quando você fala da questão abolicionista, da luta abolicionista no Brasil, essa luta vem desde o século XVI. Mas uma luta que vai estar cada vez mais evidente durante o Segundo Império. Durante o Segundo Império, essa luta vai estar cada vez mais forte. e a questão abolicionista, nós temos um movimento abolicionista, que ele foi decisivo para a abolição da escravidão no Brasil. E o que se observa é que essa questão, inclusive, ela ficou mais nítida após a Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, você percebe que essa questão vai ficando cada vez mais nítida. nós temos o caso de escravos que vão participar de uma forma forçada da Guerra do Paraguai, como uma espécie de voluntários da pátria, mas eles são forçados. E alguns deles vão sobreviver. Conseguem vir com vida. E também há abolidos. Esses escravos que participam da Guerra do Paraguai, eles vão receber a oforria. E esses escravos, agora já alforreados, eles vão se encampar na campanha abolicionista, no movimento abolicionista. E o movimento, ele é decisivo para a queda da escravidão no Brasil, para a desarticulação da escravidão. E com isso, o império perde um dos pilares que sustentava ele, que é a escravidão. A escravidão é um dos grandes pilares que sustentava o Império Brasileiro. E a partir do momento que você tem a abolição da escravidão, esse pilar, ele se rompe. E com essa ruptura, você eventualmente vai ter a queda da monarquia brasileira. Então, de certa forma, a queda da monarquia está associada também à própria questão abolicionista. É preciso também se observar a questão religiosa. Que ela foi também uma dessas questões, juntamente com a questão militar, a questão abolicionista no final do século XIX, ela foi uma dessas questões que contribuíram, até certa medida, para a queda do Império Brasileiro, para a queda da monarquia brasileira. Ela não foi uma questão tão incisiva como a questão abolicionista, como a questão militar. Mas ela foi uma questão que ela teve a sua contribuição. Por quê? Porque o Estado observe que nós teremos uma ruptura da famosa política do padroado. A política do padroado, ela vai se romper. A partir do desentendimento entre a Igreja e o Estado Imperial. Esse desentendimento acaba, na verdade, levando à ruptura da política do padroado. A Igreja, ela acaba, de certa forma, se afastando do Estado. Ela se afasta do Estado. Não é dizer que a Igreja vai apoiar os ideais republicanos. Não é isso. Até porque a proposta da República é uma proposta de laicismo. Mas a Igreja, ao ter esse desentendimento com o Estado Imperial, a Igreja, ela se afasta do Estado. Então, você tem uma ruptura do padroado. E isso vai acabar desgastando ainda mais o Império Brasileiro. Então, a questão religiosa, até certa medida, não porque eles vão apoiar a República, mas até certa medida, ela é uma questão que irá contribuir também para a queda do Império Brasileiro. Não podemos deixar de observar também, na queda do Império, na queda da monarquia, o movimento republicano. O movimento republicano, através do manifesto republicano, através da formação de partidos regionais republicanos, como o famoso PRP, o Partido Republicano Paulista, que tem na linha de frente os barões do café da região do Oeste Paulista. Então, o movimento republicano, apesar das suas contradições, porque o movimento, ele tem uma série de contradições. por exemplo, se você olhar para os republicanos de São Paulo, a ideia de república é muito mais pela defesa do federalismo. É muito mais pela defesa da autonomia dos estados, que na época se chamava de província, na época do Império. A partir da república é que passa a se chamar de Estado. Mas se você olha para os republicanos do Rio de Janeiro, os republicanos do Rio de Janeiro, eles defendem ideias de uma república popular. Uma espécie de uma república jacobina, semelhante àquela que se teve lá na Revolução Francesa. Se você olha para, por exemplo, os republicanos do Rio Grande do Sul, os republicanos do Rio Grande do Sul, eles defendem uma república com poder mais centralizado. influenciado, inclusive, pelas ideias positivistas. As ideias positivistas que vão também chegar dentro do exército. As ideias positivistas que vão ser divulgadas pelo Benjamin Constante dentro das escolas militares. As ideias positivistas que também vão contribuir para que os militares do exército se politizassem ainda mais e fossem buscar um papel de importância dentro dessa Estado Imperial. e que vai, de certa forma, contribuir também para o exército romper com esse Estado. Então é preciso observar que o movimento republicano tem uma série de contradições. Alguns historiadores chegam até a afirmar que o movimento republicano só consegue decolar porque ele vai pegar uma carona com o movimento abolicionista. Ele pega uma carona com o abolicionismo e por conta disso ele consegue decolar. mas o movimento republicano apesar dessas contradições mas ele é um movimento que até certa medida ele também vai contribuir para o desgaste do Império Brasileiro vai contribuir para esse declínio da monarquia brasileira. A partir daí nós temos aqui claramente o momento decisivo da queda desse Império. Esse quadro nos mostra claramente o momento decisivo da queda do Império. Ou seja, o momento em que nós teremos o 15 de novembro a chegada do 15 de novembro de 1889. Esse é o momento decisivo para a queda do Império Brasileiro. Para a queda da monarquia brasileira. Mas é preciso observar que o 15 de novembro ele vai ter uma participação direta de setores do Exército representados pelo Marechal Deodoro da Fonseca juntamente com os setores da burguesia cafeeira com os barões do café do Oeste Paulista. Os civis barões de café do Oeste Paulista juntamente com o Exército representado pelo Deodoro eles são os dois setores que irão participar desse golpe político. Porque o que nós teremos é um golpe político. Um golpe vai por fim a monarquia brasileira. E o interessante que a gente observa que a trajetória política republicana é uma trajetória marcada por uma série de golpes ou tentativa de golpes. Então, a história dos golpes da República Brasileira na verdade começa aqui. A história dos golpes republicanos já começa com esse golpe do 15 de novembro de 1889. Que tem uma participação direta desses militares do Exército representado pelo Deodoro e pelos setores da burguesia cafeira do Oeste Paulista. Com a participação de alguns setores republicanos da classe média do Rio de Janeiro. Alguns setores republicanos da classe média do Rio de Janeiro chegaram a participar desse golpe. Porque se você observar o envolvimento popular no 15 de novembro, você simplesmente não vai notar a presença dos setores populares. A população dormiu, só para que você possa ter ideia, a sociedade brasileira dormiu na monarquia. Quando ela acordou no outro dia, o Brasil já era uma república. E ela não teve uma participação. Não há participação popular. Tanto prova que nós temos aqui o Aristide Lobo, ele escreveu no Diário Popular, jornalista, Aristide Lobo, três dias após o 15 de novembro, três dias após o golpe da proclamação da república, o Aristide Lobo escreve o seguinte, o povo assistiu bestializado. O povo, olha só, a sociedade, o povo brasileiro assiste ao nascimento do Estado republicano de uma forma bestializada. Assiste de uma forma bestializada. então, você não terá uma participação direta, uma participação envolvente da sociedade brasileira. O povo, na verdade, não vai participar. Observe que o povo só vai ficar sabendo que nós estamos numa república alguns dias depois. Quando se organiza uma parada militar, o governo provisório, a republicana, vai organizar uma parada militar para saudar o nascimento da república brasileira. Então, nós temos um povo que não vai ter uma participação dentro desse processo republicano. Daí a ideia do Aristide Lobo de dizer, olha, o povo está assistindo atônito a tudo isso. Ele está, basicamente, assistindo de uma forma bestializada. e o mais interessante disso tudo é que a gente observa alguns discursos atuais dizendo que o espírito republicano, você tem que ter espírito republicano. Mas qual o espírito republicano? Como cobrar o espírito republicano do povo brasileiro? Que espírito republicano é esse? Uma república que, na verdade, ela está excluindo os setores populares do seu nascimento. ela exclui os setores populares basicamente do seu surgimento. Inclusive, só para que você possa ter ideia, tratar de fazer com que a família real fosse embora o mais rápido possível do país. A família real teve que ir embora o mais rápido possível. Houve pressões porque, de certa forma, estava tendo até uma certa popularidade por parte da família real. Alguns setores populares, de certa forma, estavam tendo uma identidade muito maior com a família imperial do que com esse Estado republicano que está surgindo agora sem participação popular. Ou seja, uma república que nasce a partir de uma ação dos militares do Exército, representada por Deodoro, pelos barões do café, do Oeste Paulista e com a participação de alguns setores da classe média do Rio de Janeiro. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro.